Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção do quis. Está aqui ó, quis, lógica de argumentação e bizarro. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui ó, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Legal? Então pessoal, sem mais, 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 sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Correção do quis, caneta e papel na mão e simbora. No final da correção eu tenho um recadinho para vocês. Estão abertas as assinaturas da nossa tria de MPP, que é a assinatura anual do Matemática para Passar. No final da aula eu troco uma ideia com vocês. Legal? Vamos à correção. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram, tudo lindo. Está aqui ó, vai lá que a gente bate um papinho. E agora vamos à correção da questão. Não preciso nem falar para vocês que lógica de argumentação é um assunto muito constante aí nas provas de raciocínio lógico. Se tem raciocínio lógico, com certeza vai estar lá no edital Lógica de Argumentação. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tudo lindo, não estou ali em cima de nenhuma questão, de nenhuma alternativa, melhor dizendo. E vamos lá. Pessoal, está aí a questão. Perdão. Simbora. Considere verdadeiras as três afirmações seguintes. Todo mundo está vendo aí. Aí lá no final. Sabendo que Marta é enfermeira, a afirmação que possui um valor lógico verdadeiro é... Então, pessoal, o probleminha já foi bem legal aqui com a gente. Por quê? Ele já fala que as afirmações são verdadeiras. Então, o primeiro passo é o método, né? É o método das premissas verdadeiras. Então, o primeiro passo é considerar que tudo é verdadeiro. Todas as afirmações, elas são verdadeiras. Verdadeiro. 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 Legal. O próximo passo é procurar uma proposição simples ou uma proposição composta dentro do argumento. E essas proposições, geralmente, elas estão aonde? Lá no final. Geralmente, é a última proposição. Então, o próximo passo, como eu falei, é procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Então, isso acontece geralmente aonde? Lá no final. Lá no final do argumento que nós encontramos essas proposições. Então, está aqui. A última proposição, ela vai ser o nosso ponto de partida. Está aqui. Marta é enfermeira. Olha aqui a proposição simples. Numa linguagem nossa, eu falo que é a frase solta. É a proposição simples. E a partir dela, a gente vai executar o terceiro passo, que seria o efeito dominó. A partir de uma proposição, a gente vai encontrando as outras. Legal? Então, sem mais, 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 simbora. Vamos lá, pessoal. Marta é enfermeira. Isso é verdadeiro. Aí, eu vou linkar. Ó, Marta é enfermeira. Isso é verdadeiro. Marta não é enfermeira. É o contrário. Então, essa proposição aqui, ela é falsa. Só que aqui, pessoal, qual é o conectivo que está na parada? É o OO. Está legal? Qual é o conectivo que está aqui na parada? É o OO. E para dar verdade no OO, pessoal, os valores têm que ser diferentes. Lembra da tabuada do OO? Iguais da F, diferentes da V. Então, para dar verdadeiro, tem que ser diferente. Então, olha como é fácil. Se a primeira é falsa, obrigatoriamente, a segunda tem que ser verdadeira. Para ser diferente. Legal? No OO, só dá verdadeiro se for diferente. Então, se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Passamos. Legal? Então, a primeira proposição já foi para a conta. Agora, eu vou linkando. É o efeito dominó. A partir de uma, eu vou encontrando as outras. É o efeito dominó. Ó, Clarice não é médica. Olha aí embaixo. Pô, se Clarice não é médica e é verdadeiro, Clarice é médica, vai ter que valor? Falso. Só que agora, quem está na parada é o Centão. Vamos lá. O que diz a tabuada do Centão? V com F dá F. É o único caso que dá falso. Então, pessoal, quando falamos em argumento, como a valoração é verdadeira, na estrutura lógica da condicional do Centão, não pode, ó, vou colocar aqui, ó, não pode aparecer V com F. Então, no Centão, quando falamos em argumento, não pode aparecer V com F. É a famosa Vera Fischer. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Então, Douglas não é professor, é falso. Só que essa frase, ela aparece aqui embaixo. Legal. Só que aí, pessoal, vamos lá. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O que diz a tabuada do O? Para dar verdadeiro. Para dar verdadeiro no O, anota isso aí, hein? Tudo que eu estou falando, estou te deixando de cara para o O. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. O vídeo vai ficar aí. Não tiramos o vídeo do YouTube. Então, vai olhando, né? Vai analisando, vai escutando aí o que eu estou falando. Cara, e vai anotando. Por quê? Você só vai aprender matemática, ó, rabiscando. Anotando matemática, raciocínio lógico, né? Você só vai aprender anotando. Então, vamos lá. No O, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Bom, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira, obrigatoriamente. Legal. Fechamos a análise do argumento. Agora, vamos atrás da conclusão, né? Que tem que ser também verdadeira. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. Clarice não é médica. Aí, eu vou lá no texto. Clarice não é médica. Está aqui, ó. Isso é verdadeiro. Tranquilão, ó. Estou te dando uma mini aula de argumento. Verdadeiro. Marta não é enfermeira. Está aqui, ó. Tudo é tirado do argumento. Marta não é enfermeira. Está aqui, ó. Isso é falso. Vera Fischer é falsa. V com F dá F. Legal? Deixa eu ver se está cortando aqui. Não. Tudo lindo. Tranquilão, né? E aí, vocês estão gostando dessa correção? Estou indo passo a passo com vocês. Legal, né? Então, simbora. Próxima questão. Marta é enfermeira. Bom, Marta é enfermeira. Já está aqui no final, ó. Marta é enfermeira. Verdadeiro. Então, Douglas não é professor. Douglas não é professor. Está aqui, ó. Isso é falso. Vera Fischer é falso. Então, não é a letra B. Letra C de churrascão da aprovação. Vamos lá. Paulo é diretor. Paulo é diretor. Isso é verdadeiro. Paulo não é diretor. Vamos lá. Ô, perdão. Paulo é diretor. Volta a ficha. Verdadeiro. Está aqui, ó. Atropelei a questão. Legal. Depois, Douglas não é professor. A gente sabe que essa proposição, ela é falsa. No E, para dar verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Então, V com F vai dar F. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Agora, vamos lá. Letra D. Engole o choro e se embora. Clarice é médica. Bom, Clarice é médica é falso. Está aqui, ó. Clarice é médica é falso. Legal. Paulo não é diretor. Paulo não é diretor. Isso é falso. Por quê? Paulo é diretor. É verdadeiro. Paulo não é diretor. É o contrário. Então, o valor é falso. Tudo F dá F, né? É o ou. A tabuada do ou. Tudo F dá F. Método MPP na veia. Tudo F dá F. Então, com certeza, já vou marcar o V da vitória. O gabarito aqui é a letra E. De eu vou passar no concurso da Ebizer. Então, vamos lá. Clarice é médica. Qual é o valor lógico dessa proposição? Falso. Douglas não é professor. Falso. No C, então, só dá falso quando aparece a Vera Fischer. Então, falso com falso. No C, então, vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando aparece a Vera Fischer. Então, pessoal, o gabarito dessa questão, né? Da correção do 15 e a letra E. E agora, vamos trocar uma ideia. Se você tem dificuldades com a matemática e com o raciocínio lógico, se você não sabe interpretar as questões, ou até mesmo já deixou de fazer algum concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico, cara, esse curso que eu vou falar agora é para você. É a nossa assinatura anual. É a nossa tria de MPP. O que nós oferecemos nesse curso, pessoal? Pega a visão. Oferecemos um módulo completo de matemática, um módulo completo de raciocínio lógico, um módulo completo de financeira e mais nove bônus. Dentro desses nove bônus, vou falar um para vocês, legal? Temos ali um curso de estatística descritiva, né? Entre outras coisas, senão você não vai clicar no link que está aqui embaixo. Então, se você quer maiores informações, se você quer estudar na nossa tria de MPP, na nossa assinatura anual, clica aqui, né? Aqui embaixo tem um link. E estamos aqui prontos para esclarecer aí, para tirar, na verdade, qualquer dúvida que você tenha sobre a nossa assinatura anual. Eu tenho certeza que esse curso vai levá-lo aí para outro patamar, tá? Lembrando, estamos com um valor aqui promocional e a assinatura só vai até sexta-feira. E esse ano só lançamos uma trid. Então, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de você fazer um investimento que pode mudar a história da sua vida. E esse curso, resumindo, aplicamos ali o método MPP. O que seria o método MPP? É um sistema de aprendizagem que desenvolvemos, onde mostramos que qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico. Então, começamos do mais básico e vamos até o mais avançado, legal? Tem lá a introdução ao curso, onde trocamos uma ideia, explicamos como funciona a tria de MPP. E, cara, com certeza esse curso vai levá-los aí, como eu falei, para um outro patamar. Legal? Então, recadinho dado, fiquem com Deus. Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. E hoje, lembrando, já ia esquecendo. Hoje à noite, temos aí mais dois aulões. Você é nosso convidado. Um aulão. O nosso primeiro aulão acontece às 20h. E o segundo aulão, às 21h30. Primeiro aulão, se eu não me engano, é para a Polícia Civil Distrito Federal, às 8h. E, às 21h30, eu acho que é para o concurso da EBSER. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, que tem lá toda a programação. Legal? Então, um forte abraço. Um beijo no coração. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal! Um beijo no coração.